Esta é a Nebulosa de Karina, também conhecida como NGC-3372. É uma nebulosa difusa e está a cerca de 7.500 anos-luz de nosso lar celeste. Esta imagem, tirada pelo Hubble, abrange cerca de 50 anos-luz de extensão. A Nebulosa Karina abriga vários objetos fascinantes e é uma das maiores nebulosas desse tipo no céu. Uma das coisas mais impressionantes que podemos encontrar aqui é uma estrela extremamente brilhante e gigante, chamada Eta Karinae. O coração furioso da Nebulosa, que está próxima do final de sua vida. Ela, junto com outra estrela próxima, produzem grandes ventos estelares, que inclusive dão forma ultra-nebulosa ao redor, chamada de Homúnculo. Eu sou Gabriel Nogueira e você é muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos explorar juntos uma Bomba Relógio Cósmica. Vamos nessa! Eta Karinae fica na constelação de Karina, conhecida também como Kilia. Se você olhar para o céu do Hemisfério Sul, ela está lá, dentro de uma das regiões mais belas e caóticas do espaço. A Nebulosa de Karina. Essa nebulosa é um berçário de estrelas, uma verdadeira maternidade cósmica. Embora esteja cerca de seis vezes mais distante da Terra do que Órion, Karina ainda é quatro vezes mais brilhante que Órion. Dentro dela, diversas estrelas jovens e quentes se formam e produzem grandes quantidades de radiação e ventos estelares. Esses ventos energéticos sopram e moldam os gases ao redor. Isso significa que a forma da nebulosa que vemos hoje não é permanente. A estrutura vai mudando ao longo de milhares de anos. No entanto, é bem ali naquela região que está a estrela que procuramos. O porém é que tem uma gigantesca estrutura gasosa menor que a envolve. Essa é a Nebulosa Homúnculo. Esse nome pode até parecer engraçado, mas a estrutura é impressionante. São dois lóbulos de gás gigantescos, parecendo um amendoim cósmico. Ela é formada basicamente por hidrogênio, poeira e gás ionizado, expelidos pela própria estrela. O mais incrível é que essa nebulosa ainda está em expansão, e os astrônomos conseguem medir essa expansão ano após ano. Se você olhar fotos de telescópios como Hubble, vai ver os detalhes chocantes dessas camadas de gases iluminados. Resultado de uma estrela tentando se matar, mas que ficou no meio do caminho. É uma estrutura fascinante, e nos dá um vislumbre sobre os momentos finais da vida de uma estrela massiva. Massiva não, extremamente massiva. Estamos adentrando a nebulosa, rumo à estrela que queremos. Olha ela aí, Eta Carinai, uma das maiores e mais massivas estrelas da Via Láctea. Sua massa é estimada entre 100 a 150 vezes a do Sol, e sua temperatura na superfície é de cerca de 25 mil graus Celsius. É por isso que ela tem um tom azulado. Quanto maior a temperatura, mais azul ou branca a estrela ficará. Já sua luminosidade é 5 milhões de vezes maior que a do Sol. Como eu disse no começo, Eta Carinai não está sozinha. Ela tem uma parceira estelar, que juntas formam um sistema binário. De forma simples, ambas são nomeadas com o mesmo nome. Porém, a principal e maior é chamada de Eta Carinai A e a menor de B. As duas estrelas vivem numa dança orbital bem maluca. Elas têm uma órbita extremamente alongada. Na maior parte do tempo, estão separadas por uma distância de 4.5 bilhões de quilômetros, igual à distância de Netuno ao Sol. Mas a cada 5 anos e meio, que é o tempo que elas demoram para se orbitarem, Elas chegam tão perto, que a distância entre elas fica semelhante à de Marte ao Sol. Cerca de 240 milhões de quilômetros. E é justamente nesse encontro que as coisas esquentam. Durante cada aproximação orbital, o vento estelar de uma colide com o da outra, gerando ondas de choque tão fortes, que aquecem os gases ao redor a milhões de graus, emitindo até raios-x. É claro que a possibilidade de planetas as orbitando é quase nula, devido ao ambiente caótico. Além disso, mesmo se existissem, não passariam de rochas secas e sem vida por aqui. A vida de Eta Karinaia é uma bomba relógio. Por volta de 1843, Eta Karinaia passou por um evento conhecido como a Grande Erupção. Ela ficou tão brilhante que, por alguns anos, foi a segunda estrela mais brilhante do céu daquela época. Só perdia para Sirius. Se você vivesse naquela época e olhasse para o céu, veria Eta Karinaia brilhando forte, parecendo um novo astro surgindo do nada. Mas não foi uma supernova. Ela explodiu, mas não morreu. O que aconteceu foi uma espécie de explosão fracassada. Uma ejeção de massa estelar gigantesca, jogando para o espaço o equivalente a 10 a 20 vezes a massa do Sol em material. Esse material, hoje, forma a estrutura em volta dela. O homúnculo. Atualmente, o grande problema dela é porque tem massa demais. De 100 a 150 vezes a massa do Sol não é brincadeira. Estrelas muito massivas vivem um equilíbrio delicado entre a gravidade, que tenta esmagar a estrela, e a pressão da fusão nuclear, que tenta empurrar tudo pra fora. No caso de Eta Karinaia, a estrela está literalmente lutando contra si mesma. Cada nova fusão no núcleo aumenta a pressão interna, e ela reage com mais instabilidade, rejeções de massa e perda de material. Ela já está na fase final da sua vida, queimando elementos pesados como oxigênio e silício, o que significa que o relógio está correndo. E quando ela morrer, o destino mais provável é uma hipernova. Uma explosão muito mais energética do que uma supernova comum, capaz de criar um buraco negro de massa estelar, e lançar para o espaço uma quantidade absurda de energia. Inclusive, alguns cientistas já especularam que ela poderia até produzir um raio gama direcionado. Mas, felizmente, a inclinação do eixo dela não aponta para a Terra. Bom, pelo menos, por enquanto, não seremos fritos por um raio gama interestelar. Agora fica a dúvida. O que vai acontecer com a estrela companheira quando Eta Karinaia explodir? Ainda não se sabe, mas é provável que ela sobreviva, devido à grande distância que ela pode ficar da estrela principal. A explosão de hipernova lançaria uma onda de choque incrivelmente poderosa ao redor. Pode ser que a estrela sobreviva e comece a orbitar o recém-formado buraco negro. Ou ela seja chutada para longe. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver a constelação de Karina, lembre-se, lá no meio dela tem uma estrela gigante, furiosa e estável, pronta para sua próxima grande explosão. Se a gente der sorte ou azar, quem sabe um dia vamos ver esse espetáculo ao vivo.